Olá, meu povo da EJA! Como estão? Estão preparados para mais uma aula? Eu estou feliz por estar aqui e espero que as nossas aulas estejam fazendo alguma diferença na vida escolar de vocês. Espero que vocês estejam gostando da aula e se não tiver, manda aviso para a professora, avisa a gente o que a gente precisa melhorar, que a sugestão de vocês é super bem-vinda, tá bom? Aguardo vocês, agradeço a quem está interagindo conosco, mandando vídeos, mandando áudios, mandando fotos. Quem está gostando da nossa aula, eu agradeço a interação e quem não está gostando, por favor, manda sugestões, tá bom? E vamos lá, que a nossa aula de hoje é de português. Essa é a nossa sétima aula de português e nós vamos falar sobre cordel, dígrafos e vamos trabalhar com leh, neh. Então, gente, fica ligadinho, a gente vai revisar os assuntos passados e a gente vai fazer novidade para vocês, tá bom? Para começar, já começando, eu trago essa mensagem linda de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim, por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, cada um de nós é importante, cada esforço, a gente precisa entender que a nossa existência tem um sentido e que a gente faz diferença na vida de alguém, de quem você está fazendo diferença, na vida de quem você está fazendo diferença. Já parou para pensar que a sua existência é muito importante? Talvez não seja importante para todos a nossa volta, mas existem pessoas que a nossa existência é super importante e indispensável, né? Então, reflita e pense quanto você é especial para alguém em algum lugar e sejam bem-vindos à nossa aula. Para a gente, né, não esquecer o quão importante é a literatura de cordel, né? A gente vai revisar o que que a gente aprendeu sobre ela. Na nossa aula falamos bastante, né? E aprendemos que a literatura de cordel, como conhecemos hoje, teve a sua origem ainda em Portugal, né? Lá com os trovadores que a gente já conversou. Então, esses trovadores, eles espalharam histórias para a população, que na época eram para a grande massa analfabeta. Então, essas pessoas traziam na oralidade as suas histórias, chamados de trovadores. Depois chegou ao Brasil, né? Ela chegou durante o início da colonização e, nos dias atuais, a região brasileira que mais cultiva e preserva e amplia o sentido da literatura de cordel. Qual é? A gente já estudou, eu falei para vocês. Qual é a região brasileira onde a literatura de cordel é mais forte? Quem pode me dizer? lá no século XVIII, foi trazido pelos portugueses. Mas hoje, 2021, ainda temos uma grande contribuição da literatura de cordel para a nossa arte, para a nossa cultura, para a nossa gente. Ela traduz quem somos, ela traduz o Nordeste, ela traduz as belezas e as mazelas do Nordeste. Então, por isso, é tão forte, porque os nordestinos preservaram essa tradição, ampliaram e dão show na literatura de cordel. Muitos escritores foram influenciados pela literatura de cordel. Falei isso com vocês, não foi? João Cabral, Ariano Suassuna, José Lins do Rego e Guimarães Rosa. É, olha só o nome de peso. Então, não dá para dizer que literatura de cordel é um gênero textual, né? É ultrapassado, porque foi lá na época dos portugueses, na colonização e antes disso, em outros locais. A gente vê como a literatura de cordel está presente nos dias atuais. E aí, eu trago esse lindo para vocês, que se chama Patativa do Açaré. A gente vai ver quem é esse escritor. A gente vai conhecer um pouquinho de Patativa. Pesquisem, vejam o trabalho dele, não deixem de ampliar o conhecimento de vocês das nossas aulas, tá bom? Ele é um poeta popular. Nasceu em 1909 e faleceu em 2002. Foi um poeta e um repentista brasileiro dos principais representantes da arte popular. Porém, poética, retrativa, retratava, desculpem gente, retratava a vida sofrida do povo do sertão. Então, olha só, mais um artista, mais um poeta falando sobre o nosso Nordeste. Nordeste não é pouca coisa não, viu? Então, cada poeta, cada compositor, cada escritor que a gente vê de nome, de peso, que retratou o nosso Nordeste, a gente precisa valorizar o que nós temos, gente. Projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida. Quem é de vocês aí que conhece essa música? Se transformou em música cantada por nada mais nada menos do que Luiz Gonzaga. É, o Gonzagão. Seus livros traduzidos em vários idiomas, olha só, foram tema de estudos na Sorbonne, na Cadeira de Literatura Popular Universal. Não é pouca coisa não, hein, gente? A infância e adolescência dele, vamos conhecer um pouquinho? Patativa do Assaré, que tem o nome, né? Antônio Gonçalves da Silva, nasceu no sítio Serra de Santana, pequena propriedade rural, no município de Assaré, no sul do Ceará. Foi o segundo dos cinco filhos dos agricultores Pedro Gonçalves da Silva e Maria Pereira da Silva. Com seis anos, perdeu a visão do olho direito, em consequência do sarampo. Ófão de pai, aos oito anos de idade, teve que trabalhar no cultivo da terra, ao lado do irmão mais velho, para sustentar sua família. Com doze anos de idade, Patativa frequentou uma escola durante quatro meses, onde aprendeu um pouco de leitura e se tornou apaixonado pela poesia. Olha o poder da escola, de vocês incentivarem os filhos, os netos. Em tão pouco tempo, já despertou, né, nesse grande poeta, nesse grande artista brasileiro, esse desejo pela leitura, pela escrita, pela arte. Com 13 anos, ele começou a fazer pequenos versos. Com 16, comprou uma viola e logo começou a fazer repentes com os modos que lhe eram apresentados, né? Os modos, os poetas dizem que é o motivo de criação, né? Os modos são os temas trabalhados por eles. E o apelido dele, por que se chama Açaré? Se eu disse para vocês, neste instante, que o nome dele era Antônio Gonçalves da Silva, né? Descoberto pelo jornalista cearense José Carvalho de Brito, Patativa publicou seus textos no jornal Correio do Ceará. O apelido de Patativa surgiu porque suas poesias eram comparadas com a beleza do canto dessa ave, nativa da Chapada do Araripe. Com 20 anos, Patativa do Açaré começou a viajar por várias cidades do Nordeste. É, diversas vezes se apresentou no rádio Araripe. Viajou para o Pará em companhia de um parente José Alexandre Montório, que lá morava. Patativa passou cinco meses cantando ao som da viola em companhia dos compositores locais. Nessa época, incorpora o Açaré ao seu nome, Patativa do Açaré, que foi casado com Dona Belinha, teve nove filhos. É, além de grande escritor, ele gostava de fazer menino. Vamos ver o primeiro livro de poesia dele? Entre 1930 e 1955, Patativa permanece na Serra de Santana, quando compõe a maior parte da sua poesia. Nessa época, passa a declamar seus poemas na Rádio Araripe, quando é ouvido pelo filólogo José Araiz, ou, desculpem, José Arraiz, que o ajuda na publicação de seu primeiro livro, Inspiração Nordestina, em 1956, onde reuniu vários de seus poemas. E aí, essa música vocês conhecem? Triste Partida, mesmo com a linguagem rude, falado pelo sertanejo, crivado de erros e muitas mutilações, a poesia de Patativa do Açaré teve projeção por todo o Brasil com a gravação de Triste Partida, pelo cantor Luiz Gonzaga. Então, o que quer dizer isso? Que mesmo com a linguagem simples, a linguagem do âmbito do campo, a linguagem de alguns sertanejos, ele teve uma projeção muito grande. E essa música marcou incrivelmente a vida dele, porque ele teve uma grande projeção artística quando foi gravado por Luiz Gonzaga. E essa música é muito conhecida, né? Setembro passou, outubro e novembro, já tamo em dezembro, meu Deus, o que é de nós? Muito linda, é uma música muito poética, que fala muito do sertão, do momento em que o sertanejo precisa sair de sua terra e vai pra outro local pra buscar o sustento, pra trabalhar, porque, infelizmente, o seu sertão não possibilitou que ele vivesse no seu sertão e sustentasse sua família, né? Então, essa música é uma poesia muito bonita, é uma poesia da realidade de muitos sertanejos e que foi escrita por ele, tá? A poesia de Patativa do Açaré traz uma visão crítica e dura da realidade social do povo sertanejo. O que ele valeu? O título de poeta social. Um exemplo é o poema que ele fez, Brasil de cima e Brasil de baixo, que diz assim Meu compadre Zé Fulô, meu amigo e companheiro, fiz qualquer um ano que eu tô neste Rio de Janeiro Eu saí do Cariri, imaginando que isso aqui era uma terra de sorte Mas fique sabendo tu que a miséria aqui no Sul é esta mesma do Norte Então, olha só uma crítica que ele faz, né? Aos problemas sociais do Norte, ele sai e vai pro Norte e ele diz que a miséria do Sul Aos problemas sociais ainda continuavam sendo os mesmos Então, a gente percebe que não é só o Nordeste que tem problema, né? O Nordeste é muito discriminado, o Nordeste e as pessoas de outros locais, né? Acreditam que o Nordeste, o povo nordestino só vive em miséria, que não tem coisas boas Mas a gente sabe da força e do valor que nossa gente tem E aí, ó, há tanto tempo atrás que Patativa do Açaré fez essa canção, né? Criticando a realidade, né? Falando sobre o Rio de Janeiro, né? Que ele saiu da cidade dele, foi pro Rio de Janeiro, né? Saiu lá do Cariri, imaginando que teria uma sorte diferente Só que não teve Que, na verdade, ele colocou pro compadre dele, né? Pra Zé, falou que a miséria do Sul era a mesma miséria do Norte Então, trocou de lugar, foi cheio de esperança Mas muitos problemas sociais ainda tem em outros lugares também Não é só no Nordeste Tudo o que procuro, acho É um trecho da fala dele, né? E ele diz assim Tudo o que procuro, acho Eu pude ver neste clima Que tem o Brasil de baixo E tem o Brasil de cima Brasil de baixo? Coitado! É um pobre abandonado O de cima tem cartaz Um do outro é bem Diferente Brasil de cima é pra frente Brasil de baixo é pra trás Então, o que é que ele quer dizer, né? Tanto tempo depois E a gente ainda vive isso Quem é o Brasil de cima que é pra frente? Né? São as pessoas que estão no nível econômico melhor E que ele diz que o rico tá pra frente Né? O rico tá em cima E o pobre embaixo Então, tanto tempo depois A gente ainda continua vendo essas mazelas A gente ainda continua vendo esses problemas sociais A gente ainda continua vendo a nossa gente sofrendo Por falta de políticas públicas Que olhem pelo nordestino Por falta de políticas públicas Que olhem pelo pobre Pelo menos favorecido Então, o rico continua rico O pobre continua pobre Existem exceções Existem esperanças A educação é a esperança de mudança Só a educação muda Então, pra gente mudar essa realidade Né? Pra o pobre ir pra cima Pro rico continuar Ou se manter Mas que tenha, né? Uma equidade social No nosso país E que principalmente o nordestino Que ele esteja valorizado E que existam políticas públicas Pra beneficiar E pra ajudar Essa população Que sofre E que precisa tanto do governo Afinal de contas Não são poucos impostos Que nós pagamos Mesmo longe É a continuação desse poema Mesmo longe dos grandes centros Patativa Estava sempre atento Aos fatos políticos E aí vocês podem procurar Poemas dele Poemas que falam E que retratam essa realidade Esse aqui eu vou deixar Vou voltar só pra vocês verem o nome Esse poema se chama Brasil de cima e Brasil de baixo Quero que vocês pesquisem ele Na íntegra, tá? Essa parte aqui é uma continuação E pesquisem, busquem Tem outros textos interessantes dele Pra gente poder, né? Aprender E ver E conhecer um pouco mais desse artista Tá bom? Deixa eu voltar aqui Que eu tava mostrando pra vocês E aí ele diz, né? Mesmo longe dos grandes centros Patativa Estava sempre atento Aos fatos políticos Do nosso país A política também foi tema De sua obra Durante o regime militar Ele criticou os militares E chegou a ser até perseguido Participou de campanhas da direita Já e em 1982 Publicou o poema Em leição direta 84 Pesquisem, gente Esse poema também dele Tá aí Já tem duas indicações pra vocês, tá? A primeira E essa daí Em leição direta 84 Pesquisem Porque a gente precisa De consciência política A gente precisa entender O momento que nós estamos passando É o momento de entender De criticar De ir à luta E de buscar alternativas Pra resolver os nossos problemas A gente não pode ficar só esperando Olha só Um nordestino Que se alfabetizou Com condições precárias Mas que foi a luta E que foi um grande crítico Da política E da realidade social Então É possível sim Você não saber ler De forma tão fluente Não saber escrever Tão certinho Mas você sim Ser sim Uma pessoa letrada Uma pessoa crítica É possível Se informe E busque informações E principalmente Conheça a história Dessas pessoas Que nos inspiram Patativa do Assaré Publicou inúmeros folhetos De Cordel Lembra da literatura De Cordel Que eu falei? Ele é um dos autores Também da literatura De Cordel Pois é Seus poemas Foram publicados Em jornais Em revistas E suas poesias Foram reunidas Em diversos livros Entre eles Cantos Da Patativa Em 1966 Canta Lá Que Eu Canto Cá Em 1978 Aqui Tem Coisa Em 1994 Entre outros Com a produção De Fagner Gravou um LP Poemas e Canções Em 1981 Lançou o LP A Terra De Naturar Olha quanta coisa Né? Homem simples Que ajudou a criar Os irmãos Financeiramente Trabalhou desde cedo Mas que venceu Com a sua arte Com a sua poesia Com o seu Cordel Com a sua força de vontade E criticando O que está errado Na sociedade Então Vamos ver aqui Os últimos anos Dele Ao completar 85 anos Patativa do Açaré Foi homenagem Né? Homenageado Com o LP Patativa do Açaré 85 anos de poesia Com a participação De duplas De repentistas E Os livros De Patativa do Açaré Foram traduzidos Em diversos idiomas E seus poemas Tornaram-se temas De estudo Na Soborne Na cadeira De literatura Popular Universal Sobre a regência Da professora Raimund Cantel Patativa do Açaré Tem audição Sem audição E totalmente cego Desde o final Dos anos 90 Faleceu em consequência Da falência múltipla Dos órgãos E aí Ele nos deixa Ele nos deixa Mas deixa Um legado incrível Para a gente poder Contemplar Sua arte Contemplar Sua poesia Contemplar A literatura De cordel Aí eu deixo Algumas poesias Quem quiser Tira foto Desse slide Para poder Pesquisar Pesquisem Vejam Busquem Essas poesias São muito interessantes Falar muito Da nossa gente E eu vou falar Rapidamente Com vocês A gente vai fazer Além de ter Esse trabalho Que a gente fez Com literatura De cordel Eu vou revisar Também com vocês O assunto Dígrafo Que a gente Trabalhou Sempre voltando No assunto Porque A gente tem Muita coisa Na cabeça E às vezes Não sobra Tempo Para a gente Lembrar De algumas Coisas Então vou estar Sempre fazendo Esses resumos Do que a gente Já trabalhou Para que realmente Você que está Assistindo Assiduamente Nas nossas aulas Aprendam E a gente Viu Na semana Passada Que a palavra Dígrafo Vem de grego Dois E grafo Escrever Então grego Significa Desculpem D significar Dois E grafo Escrever Ou Ou seja Duas letras Com o mesmo Som Duas letras Diferentes Com um único Fonema Então a gente Se a gente for Contar as letras A gente vai ver Que tem mais letras Do que som E isso É um dígrafo É a definição De dígrafo É a palavra Que é formada Com duas letras E um único som Então é aquela Sílaba Que a gente vê Mais de uma letra Mas que é representada Por um único som Não é difícil É só a gente Perceber E ouvir Que a gente fala Uma palavra E quando a gente Vai escrever Ela tem mais letra Do que som E aí Eu trago Os dígrafos Consonantais CH Consonantais Vem de Consoantes Então eu tenho aí Uma lista De dígrafos Consonantais Que são letras Que são letras Representadas por Consoantes Então aqui Eu tenho CH Que tem o som De CH Tem o som De X Então é o único Som O LH GUE Sendo Que eu estou O som O som O GUE E o E Não estou O som Do U Né Então Guerra Também tem O RERÉ Tem Questão Que quando eu falo QUÉ Eu estou ouvindo QUÉ E o E Não estou ouvindo U Quilo Eu também escuto QUI Não escuto U Outro exemplo Barro Eu falo Barro Eu escuto B-A-R-E-O Né É uma palavra Composta por Cinco letras E quatro sons É Aí nós temos Algumas palavras Né Pra Aumentar o vocabulário De vocês E pra vocês Entenderem melhor Por que Se chama dígrafo E quais são Os dígrafos Consonantais Aí eu tenho Um exemplo No CH Machado China Chuva No LH Ilha Milho Alho No LH Ninho Sonho Galinha Olha o som Gente Quando a gente Pronuncia Arroz Arro Arroz Então a gente Tá ouvindo Mais A gente sabe Que tem mais letra Do que é som A gente ouve Menos Né A quantidade Menor De letra Do que De fato É escrito Descendente Se a gente For ouvir Contar A gente vai Perceber isso Temos também Os dígrafos Vocálicos Que tem a ver Com as vogais Aí eu tenho O Am 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 Então são dígrafos Vocálicos Porque a gente Escuta o som Do A Do E Do I Do O Do U Por exemplo Sempre 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 Eu escuto o que? Se é Per e é Sempre Né Eu escuto Cinco sons Sendo que a palavra Tem seis letras Olha esse nome aqui, tento Tento Eu escuto quatro sons É como se tivesse o tio É como se esse E aqui Tivesse com tio, então fica só o som Do em, 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 em Tem, não é? Então a gente não ouve o som do ne Por isso que muitos alunos têm dificuldade de escrever Na hora de escrever Porque justamente a gente não ouve Não é um som nítido A gente sabe que tem quando a gente começa a escrever A praticar Mas no momento do aluno que está se alfabetizando É uma grande dificuldade Para ele entender Então a gente precisa falar muito a palavra Falar com muita Força Falar com muita Para a gente realmente Ouvir o som, verbalizar com força Para a gente poder entender Que ali tem um som Mas ouvindo a palavra Banda A gente escreve Quatro sons E os alunos escrevem com quatro letras Então muitas vezes o que é considerado com erro Tem uma explicação São dígrafos E os dígrafos a gente não escuta Não escuta todos os sons Aí Eu trago o exemplo da letra G Awano G U e Q U Que são considerados dígrafos Somente quando está Seguidas das vogais Então Se tiver A I O O E E o i, a gente vai ouvir Gé Rá, G ué, a gente vai ouvir o G ué Se tiver G ui, a gente vai ouvir Gui, G i Não consegue ouvir o som do u Então Queixa Quilo Só escuto o 4 Neste caso, a letra u Ela não tem nenhum fonema Quando a letra g e a letra q Está com o e, está com o i Se tiver com o a Aí é outra história, porque eu vou falar A, guá, guá, eu consigo ouvir O G uá, então no caso Do gay, do que é somente quando está Com as letras a e e Tá bom, gente? Vamos à divisão Silábica, olha, eu já falei Na aula passada com vocês Que a letra re, re Si, si, elas não Ficam juntas na hora de separar a sílaba E aqui tem esse exemplo, ó Carro Quando a gente separa a sílaba de carro, ó Car Rol A gente não deixa junto A gente coloca Separado, tá bom? Pássaro Do mesmo jeito Ascensão Aí a gente vê, né O si e o se Não ficam juntos A gente fala, ó Ascensão Então quando a gente vai separar a sílaba É importante Ouvir o que está falando Quando movimenta a boca Escreve junto Quando para, dá o espaço Então, ó A Ascensão Ascensão Nasso Nas Só Então É muito fácil a gente aprender a separar a sílaba A gente vai nos ouvir Observar nossa boca Ou bater palmas Tá bom? Então, aí tem algumas palavras que tem dígrafos Que Esses dígrafos vão ficar juntos Eu dei o exemplo pra vocês dos dígrafos que ficam separados E aqui eu tô dando o exemplo dos dígrafos que ficam juntos Então Chuva A gente fala junto, ó Chu Então não tem como separar Ilha Eu falo Lhá junto Ninho Queixa Quilo É muito fácil É só vocês Existe essa regra Mas se vocês não lembrarem da regra Ou Prestem atenção na sua boca O movimento da boca é o movimento da quantidade de letras E como ele se organiza na separação Tudo que eu falo junto Eu escrevo junto E boto um tracinho Então Chu Falei chu Parou Chu Vá Veja que o movimento da nossa boca vai de acordo com a quantidade de sílabas Chu Vá Eu movimentei duas vezes Eu falei chu junto Eu escrevo junto Tá bom? Temos aqui também Alguns dígrafos vocálicos Eu já falei pra vocês Que os dígrafos vocálicos São aqueles cujos vogais São sucedidas das consoantes Ne e me Ou seja Am Am Em Em Im 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 Om Om Um Um Não é? Então Esse ne Por ter um som nasal Ó É um som que vem Sai aqui ó Do nosso nariz É um som nasal Quando a gente fala Anta Olha só Anta Tá saindo daqui ó É o som do nosso nariz Quando eu falo galo ó Galo Galo Não interfere Tá vendo? Galo É um som que a gente não tem obstrução nenhuma Aérea Né? Do nosso ar Então É Quando eu falo galo Olha só Mesmo tapando o meu nariz Galo Não tem Nenhum tipo De impedimento Pra nossa voz sair Já os sons Das palavras que tem o ne e o me É um som nasalizado Se tá aqui ó A gente tem uma dificuldade de ouvir Porque não sai claro Né? O ar Ele vai passar aqui dentro Né? Pelo nariz E vai sair Então é muito mais difícil Pra o som sair daqui Do que daqui Por isso que a gente não escuta muito bem Então ó Água O som passa reto Água Não tem impedimento Mas quando eu vou falar Canção Canção O ar vai passar aqui ó Can Olha como é fácil perceber Canção Canção Faz um exercício aí na casa de vocês É um som nasalizado Por isso que a gente não ouve também Então Por ter esse som desse jeito Quando a gente vai escrever Quando a gente vai falar A gente não tem um som tão nítido A gente não escuta muito bem esse som Então quando eu falo campo Eu escuto ó Can O Can O c Can Can Como se tivesse com o A útil em cima do A Então os dígrafos vocálicos São aqueles cujos vogais São sucedidas das consoantes Ne ou Me Representando fonemas vocálicos Nasalizados Ou seja A corrente de ar que sai do nosso pulmão Passa pelo nariz Né E pela boca Quando é o ne passa pelo nariz Então a gente tem essa dificuldade de ouvir Por hoje é só A gente aprendeu um pouquinho sobre dígrafos Revisamos literatura de cordel E eu quero dizer para vocês que fiquem bem Se cuidem A gente se vê na próxima aula Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre separação de sílaba também E na próxima semana a gente se vê novamente Tchau Tchau Tchau